Olá, olá, bem-vindos a mais um programa vitrine. Nesta quinta-feira a gente tem muita novidade para você. Isso aí, olha, chegando finalzinho de semana, é dia de preparar pipoca, um milho para receitinhas, coisinhas deliciosas, filme para você, entrevistas. Nossa, tem tanta coisa por aqui. Então, fica ligadinho. Todos os dias, de meio-dia a uma da tarde, eu tenho certeza que você já decorou o horário. Todo dia, de meio-dia a uma da tarde, tem programa vitrine para você. E se por acaso você perdeu algum pedaço, quer ver mais um pouquinho? A noite também tem. Isso aí, tem reprise de tardinha, tem reprise de noite. Dá tempo de você acompanhar, espalhar para os amigos e trazer todo mundo para cá. E hoje, bora ver como é que está o tempo. E aí, está frio ou está calor? Roda a temperatura aí para a gente. E nesta quinta-feira, dia 22 de julho, a máxima é de 23 graus e a mínima 9 graus. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Está aí. Está frio, mas não vai chover, né? Será? E amanhã, sexta-feira, o que que tem? Amanhã, dia 23 de julho, na sexta-feira. Opa, está chegando a sexta-feira. A máxima é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Sol com algumas nuvens e também não há previsão de chuva. Então, está aí nossa temperatura, nossa previsão do tempo para finalzinho de semana que está chegando. Sempre um friozinho, né? Não tem jeito, esse mês esfria muito. E aí, está muito frio onde você mora? Diz para mim. Bom, e vamos para as datas comemorativas. Isso aí, o que a gente tem para comemorar hoje? Hoje é o dia mundial do cérebro. Isso aí. Dia 22 de julho. É o dia mundial do cérebro. Olha só. E essa data, né? Ela tem como objetivo alertar para as grandes questões do cérebro, para a importância de sua discussão na qualidade de vida humana. Então, está aí. É uma data para a gente conscientizar, para a gente pensar aí na saúde, principalmente. Então, está aí. Dia do cérebro. Bom, hoje também é comemorado o dia da... Não, o dia do cantor lírico. Isso aí. Olha o que aqui em Terezópolis tem, hein? Celebramos no dia 22 de julho o dia do cantor. E a gente tem aí duas diferenças, né? O lírico e o popular. Então, diferente do cantor popular, cuja apresentação pode ser enquadrada nos diversos estilos que compõem a rica diversidade cultural brasileira, o cantor brasileiro e internacional, né? O cantor lírico é o intérprete que não escutamos com muita frequência em programas musicais cotidianos. O cantor lírico é encontrado nos teatros, nas igrejas, em apresentações, concertos e até cerimônia. E olha só, a palavra que dá nome a esse gênero musical vem da lira, um instrumento musical de cordas utilizado pelos gregos para acompanhar a leitura de versos poéticos. O lirismo ficou conhecido como uma expressão de sentimentos por meio da música. Então, tá aí a curiosidade de hoje. E o nosso grande abraço aos cantores líricos aqui de Terezópolis também. E hoje, é claro, a gente vai aproveitar aqui para rodar a receitinha da Carol. Ainda mais o pessoal que perdeu a receitinha ontem, pediu, ah, passa a receitinha lá. O pessoal tem preguiça de ir no YouTube, mas tudo bem. A gente vai rodar aí a receitinha do bolo da Carol, que realmente é uma delícia. Então, roda aí, lá em casa, com o Carol. Olá, bem-vindos ao final. Como vocês estão, pessoal? Olha a receitinha aí. É uma receita bem prática. A gente vai preparar aí um bolo aí de nib. Fica super cremoso. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas é aquele bolo que fica com duas camadas, assim. E uma delas, ele fica bem cremosinho mesmo. Parece até que tá recheado o bolo. E olha, eu acho que vocês vão adorar. Então, antes da gente ir para a receita, você deixe muito like aqui para ajudar a gente. Por favor, assistam o vídeo até o final. Então, bora lá para o vídeo, gente. Vamos começar no liquidificador. Acrescentando dois ovos, açúcar refinado, o fubá, a manteiga. Vocês também podem estar utilizando margarina. O milho. Vocês também podem utilizar milho da espiga. Não tem problema. Também vai ficar bem gostoso. A farinha de trigo é bem pouquinho mesmo. E o leite integral. Então, agora é só a gente bater aqui por mais ou menos um minutinho, até que fique tudo bem misturado. E por último, então, a gente adiciona o fermento em pó. Vocês podem misturar com a mão ou dar só um pulsar aqui bem de leve com o liquidificador. Agora, então, é só a gente despejar a massa numa forma já untada e enfarinhada. A medida eu vou deixar na descrição do vídeo. E pessoal, essa aqui é a consistência mesmo da massa, tá? Ela fica uma consistência assim líquida. Esse é o ponto certo. Não se preocupe. O forno já tá lá pré-aquecido a 180 graus. Pessoal, ele vai ficar aí, em média, de 45 a 1 hora. Por ele ser bem líquido, ele demora um pouquinho mais pra assar mesmo. Então, bora lá. Meu bolo acabou de sair do forno. E olha o resultado. Olha, ele ficou bem moreninho. Eu vi que ele tá bem fofinho, tá? Vocês façam aí o teste do palito pra ver se vai sair sequinho. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou esperar esfriar. E depois eu vou cortar aqui com vocês pra mostrar como que ele vai ficar, então, aí por dentro. E vamos ver, então, se ele está cremoso. Olha, pessoal, é isso aqui. Deu certo, ó. Ele fica realmente dividido assim, ó. Essa parte aqui fica bem cremosa. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Mas antes de eu experimentar, eu já vou cortar um pedaço que eu quero que vocês vejam aqui comigo como que ele tá molinho e bem cremoso. Então, vamos agora experimentar essa delícia. Então, tá aqui. É um bolinho bem prático. Vocês viram que ele fica bem cremosinho também. É tipo uma delícia. Se vocês ainda não experimentaram esse tipo de bolo, eu aconselho muito a estarem fazendo na casa de vocês. Vocês também, ao invés de utilizarem o milho, né, assim, de latinha, também podem utilizar a espiga, que não tem problema nenhum. Lembrando que aqui embaixo na descrição vai estar todos os ingredientes aí bonitinhos pra vocês e as medidas, né? Então, pessoal, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Mas, por favor, já deixem muito like aqui nesse vídeo e compartilhem com todo mundo também. Então, agora eu vou experimentar. Totalmente cremoso aqui em cima. Fica um espetáculo esse bolo, meus amores. Mas o bolo é mais. Então, beijo, pessoal. Estamos por aqui. E aí? Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Dessa vez, tem que dar pra anotar os ingredientes, né? Se por acaso perdeu alguma coisa, corre lá que tem no canal da Carol Mania de Cozinhar. Aproveita, segue, deixa seu recadinho. Eu tenho certeza que ela também vai ficar muito, muito, muito feliz. Ainda mais você aparecer lá pelo canal da Carol e falar que está assistindo os programas dela aqui no nosso programa. Olha que legal. Então, dá uma forcinha porque a gente gosta muito desse retorno de vocês. Olha, a gente vai pro comercial e volta já, já com mais novidades pra você. E tem entrevista do dia, tem dicas, tem muita coisa rolando aqui no vitrine. A gente vai pro comercial e volta rapidinho. E voltamos. É claro que hoje não podia deixar de ter as nossas dicas de cinema. Isso mesmo. Afinal de contas, embora o cinema já esteja aberto aí, funcionando na sua capacidade com 50% de ocupação, a gente já até passou, andou passando aí os trailers que estão rodando lá. Tem a Cruella, tem Velozes e Furiosos 9. Mas, enfim, a gente já até passou os trailers dos filmes que estão rodando lá no Cinemax. É Cinemax? Ih, tem isso aí. Esquecia. Mas, enfim, já passou lá os trailers. Enquanto não chegam novos filmes por lá, a gente vai dando a nossa dica aqui pelos streams. Geralmente eu falo muito da Netflix. Até esqueço, tem outras. E tem, né, gente? Então, hoje, a dica que eu vou trazer pra vocês vem lá do stream da Disney. E você já tem Disney em casa? Vale a pena também. Então, roda aí a vinheta. E a primeira dica de hoje é sobre o filme Flora e Ulisses. Isso mesmo. As Aventuras de Flora e Ulisses, que é uma comédia, aventura sobre uma garotinha de 10 anos que é fã dos quadrinhos. E que, de repente, ela descobre um super-herói aí na vida real. Bora ver essa aventura? Os super-heróis vigiam quando o perigo se aproxima. E salvam os necessitados. Mas eles têm uma coisa em comum. Eles nunca aparecem no mundo real. Até a Ulisses. Todo super-herói vem até nós com um propósito. Nem sempre o enxergamos. Porque nem sempre sabemos onde procurar. Flora! O que que é isso? Eu sou Ulisses. Nascido de novo. Bagumba! É o que eu chamo de acontecimentos imprevistos. Você escreveu isso? Ele é um super-herói. O quê? Tem algum inimigo? Eu tô aqui por causa do esquema. O perigo espreita em toda parte. Ele tá... Ele voou! Teve uma mudança no ar. E o mundo... Está se enchendo de emoção. Vai, 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 vai! Quem tá com fome? E agora? Vai logo! Ulisses! As pessoas procuram no céu alguém para salvá-los. Então o universo nos mandou... Ulisses. Pode falar? Pode falar? Tá legal. Isso não é falar, mas mesmo assim... E aí, gostaram? Com certeza é uma boa dica para a criançada que ainda está em casa de férias. Então aproveita aí que esse filme com certeza vai prender atenção. A nossa segunda dica vai para o filme Beleza Negra, uma amizade verdadeira. Isso mesmo. O longa conta a história de beleza negra, uma égua selvagem que foi capturada e afastada de sua família. E assim, conhece uma adolescente, a Jo Green, que, e ali, cria uma inesperada amizade. Então roda aí, que você vai gostar também. Como ela está indo? Ela mal fala comigo. Não preciso da sua simpatia, tio John. Aquela Mustang tem um toque de crueldade. Ela está com raiva. Foi capturada e tirada da sua família. Como ela se chama? Ainda não dei o nome para ela. Soube que perdeu sua família também. Você é mesmo uma beleza. É assim que eu vou te chamar. Beleza Negra. Você se aproximou mais daquela putranca em dias do que eu em semanas. Dizem que os cavalos nos escolhem. Obrigada. Os resgatados aqui têm um tempo limitado. Não pode vender a beleza. Você é minha família. Sabe disso, né? Eu vou achar você. Eu prometo. Ela salvou minha vida, sabe? Como um cavalo pode salvar uma pessoa? Se eu lutasse por cada cavalo que já amei, eu queria centenas deles. Mas eu não quero centenas. Só quero uma. Está aí um filme que vai te emocionar. Então, nossas dicas de cinema por hoje são essas. E se você em casa tem alguma dica que também quer ver por aqui, passa para a gente. Manda pelo zap, manda pelas redes. E a gente vai passar aqui a sua dica de cinema. Então, o programa é todinho feito para você. E se por acaso você perdeu alguma coisa, perdeu algum programa, quer assistir de novo, corre lá no YouTube da Teresópolis TV, que você vai encontrar muita coisa. Todos os programas da rede estão por lá, gravadinhos, esperando por você. Seus comentários, para que você compartilhe com seus amigos. Então, não esquece. Dá um pulinho lá no YouTube. Deixa a sua dica e seu comentário para a gente. É muito bom passar por lá e ver que vocês estão participando do programa. Isso mesmo. Então, não esquece que eu espero vocês lá. Eu vou lá ver. E hoje a gente também tem entrevista do dia. E a gente vai passar no próximo bloco, depois dos comerciais. Espera um pouquinho aí que a gente já volta. E hoje nós estamos com mais uma participante da coletânea Palavra em Ação. Aqui com vocês, batendo um papinho para você também conhecer. E olha só, a coletânea já está na pré-venda. A gente já está com a pré-venda da coletânea. Então, se você quiser adquirir o seu livrinho junto com todo mundo, com os autores que vão receber também, entra em contato com a gente que você vai receber. E hoje a gente vai conversar com a Liane Moreira. Liane, de onde você fala? Olá, Cláudia. Tudo bem? Eu falo de Salvador, Bahia. Sou nordestina. Sou daqui da Bahia. E é uma honra estar aqui com você hoje. E é o maior prazer poder te encontrar e fazer parte da coletânea Palavra em Ação. Muito bem. Viu, gente? A gente está longe. Hoje a gente está na Bahia. Você nasceu aí na Bahia mesmo? Olha, eu passei 18 anos em Mata de São João, que é uma região metropolitana daqui de Salvador. E depois dos 18 até os 21, eu estou aqui em Salvador por conta da faculdade. A gente veio por causa da minha avó, que ela tem uma doença chamada Alzheimer. E aí a gente está cuidando dela e também por conta da faculdade. Você está fazendo faculdade de quê? Eu faço ciências sociais. Ih, está aí que período. Está gostando? Eu estou no quinto. Estou no quinto período. Estou gostando, sim. É muito gratificante fazer parte desse curso, porque por mais que não tenha um prestígio social aqui na sociedade, né? Mas é um curso que abriu muito a minha mente, me fez ser uma pessoa melhor. E é um curso que, além de ser muito... Envolve muito a questão da leitura, é um curso que eu estou amando mesmo fazer parte. E fez muitos amigos aí na faculdade. Agora com a pandemia quase não dá, né? Pois é, é complicado. Mas eu fiquei três semestres na faculdade, no presencial. Estou há dois semestres no modo online. Mas deu para fazer amizade, sim. E quando é que você descobriu que você era uma escritora, né? Como é que você descobriu? Quando você... Ou assim, não, eu gosto de escrever. Olha, acho que tudo começou muito nessa pandemia. Acho que eu sou uma das pessoas que a poesia visitou nessa pandemia. Acho que... Mas basicamente no final do ano passado, dezembro, novembro mais ou menos, eu comecei a escrever. Mas era muito... Como forma musical. Porque eu tenho muitos instrumentos aqui. Então eu ia escrevendo, aí ia rimando uma coisa com a outra. Só que aí quando eu não conseguia fazer uma música, aí falava, isso aqui pode virar uma poesia. Aí eu ia tirando uma coisinha ali. Mas na maioria das vezes, a poesia surgiu para mim, nesse momento da pandemia, no qual eu pude expressar os meus sentimentos, expressar as minhas angústias, as poucas alegrias. E tudo que vinha, assim, acompanhado das questões que estavam à minha volta. Então, foi um momento, assim, de descoberta e de reinvenção também. E você me falou aí que você tem muitos instrumentos, você toca um instrumento? Olha, eu tenho flauta. A flauta foi o meu primeiro instrumento que eu comecei a tocar. Tenho flauta, tenho cavaquinho, tenho teclado, tenho carrão, tenho violão. É, violão. Eita! E você toca um instrumento deles? Toco, toco. Violão é o que eu menos toco, porque o violão não é meu, é da minha aluna. Então, ela deixa aqui, aí eu fico tocando. O violão e o teclado. O teclado eu comecei há pouco tempo, mas, assim, eu gosto muito, muito de música. E tocar instrumento é uma forma de me reencontrar também, junto com a escrita. Nossa, muito legal, hein? Tá vendo só? Da próxima vez, vai ter que trazer aí um instrumento pra dar uma palhinha pra gente também. E com a música, você pretende ser cantora? Você pretende seguir essa carreira? Cantora, não. Assim, é como se fosse um diário, um desabafo mesmo. Eu acho que as minhas... Acho que eu já fiz algumas músicas até. E é como um desabafo, é como uma retirada de mim, é como sair de mim pra um outro plano. Mas se eu não pretendo cantar, nem ser famosa, nem com escrita, nem com a música, sabe? É uma moda, assim, de... me reinventar, de saber quem eu sou, de me encontrar, de me perder, de me encontrar. Basicamente isso. E você coloca as suas poesias no Instagram, em alguma rede social, as músicas também? Como é que você faz? Olha, as músicas, eu dei uma parada por conta também, assim, de que eu tô me dedicando aos últimos oito, dez meses, tô me dedicando mais à poesia. E como eu sou também educadora, então, tem a questão de eu dar aula pras crianças a tarde toda, até a noite. Nossa! Tem uma faculdade, e a poesia, ela é um hobby, assim, que aconteceu tão natural e tão espontâneo que eu vinha deixando fluir. Mas, até o momento, as minhas poesias, elas ficam na página Fisquei Poesia, no Instagram. Eu comecei há um mês e meio, mais ou menos, e elas estão lá. Atualmente, eu tenho dez poesias colocadas nessa página. Muito legal! Você falou que você é educadora também, você dá aula pra que turminhas? Olha, eu comecei com 14 anos, então, eu já tenho sete anos que eu dou reforço escolar a crianças, então, a média atualmente que eu tenho é de seis a dezesseis anos. Então, eu ensino crianças do primeiro ano, do Fundamental I, até o ensino médio, dou aulas pra vestibular, de Enem, pra cursinhos, criança do Fundamental II, escola particular e pública. Então, assim, o que eu me pedi pra ajudar, eu tô inteiramente aberta e apta pra exercer o meu melhor. Então, é basicamente... Todas as matérias, porque geralmente quem é muito bom em português, aí, capega em matemática, você pega todas as matérias pra dar aula? Todas as matérias. Todas as matérias. Menos espanhol, que é a única matéria, assim, que eu não... não dou aula, mas as outras matérias eu me esforço e desde 14 anos que eu tô nessa... nesse caminho, nessa luta aí. Nossa, e que luta, hein? porque não é fácil, não. E você se considera uma leitura? Sim, eu me considero. Eu tenho, sobretudo, ultimamente, focado muito em leitura de faculdade, porque o meu curso é um curso que demanda muito tempo e as leituras são densas, são complexas. Então, assim, a minha leitura, atualmente, é muito mais focada em livros científicos, livros que os autores clássicos, eles escreveram. Mas, sempre que eu tenho um tempinho, assim, final de semana e tal, eu busco ler outros livros para além da faculdade. Então, sempre que dá, eu tô estudando outras coisas e lendo autores para além da faculdade. Qual o tipo de leitura que você mais gosta? Olha, eu gosto muito, assim, de poesias, de ler poesias em si. Mas, tem alguns autores que eu gosto, que é o Braulio Bessa, é o Fabrício Carpinejá, gosto também do Pedro Celomã, algumas coisas de Clarice que eu venho lendo. Gosto muito de textos de filosofia, então, eu leio Sêneca, leio Marco Aurélio, tava ultimamente lendo alguns filósofos contemporâneos, que é o historiador Leandro Karnal, que ele tem um livro O Dilema do Porco Espinho, Gosto também do Clóvis de Barros Filho, então, assim, são autores que, quando eles têm uma temática muito mais existencial, uma temática que envolve o cotidiano, essas temáticas me interessam bastante, sempre que dá, eu vou lendo mesmo. E você está escrevendo poesia, você está pensando em escrever crônica, ou também até assuntos relacionados nesse estilo de leitura que você gosta de ler? Eu penso sim em escrever, só que, como eu estou iniciando muito nesse campo da poesia, eu acho que ainda ela me abraça muito mais forte do que a crônica, do que os contos. Então, assim, por conta também do tempo, a poesia, ela tem uma naturalidade muito mais forte em mim. E aí, sempre que ela vem, eu tento externar da melhor forma possível e não mais ocultando os meus sentimentos como era antes. Muito bem! E quem, na sua casa, lê suas poesias? O pessoal já sabe que você escreve ou ainda está escondidinho? Olha, no começo, nos dois meses, meses iniciais que eu comecei a fazer poesia, era muito para mim. Ficava no caderninho e aí eu não externava nem para minha mãe nem para meu pai. Mas, com o passar do tempo, eu me vi na necessidade de mostrar a eles um pouco do que eu penso, do que eu sinto, do meu modo de ser. E aí, primeiramente, a pessoa que eu mostro é minha mãe, que ela tem um apoio muito grande, assim, sobre mim. E depois eu mostro ao meu pai. Ele já tem palavras que ele não gosta, temática que ele acha um pouco complicada de falar. Mas os meus pais, desde o início, assim, que eu pensei em me dedicar à educação e à escrita, eles vêm me trazendo luz para seguir esse caminho. Muito bem. Isso é muito importante, né, gente? O apoio da família, o apoio dos amigos e, principalmente, quando a gente faz novos amigos. A gente vai rapidinho para o comercial e volta voando para terminar aqui o nosso bate-papo com a Leone, que tem muita coisa, ainda muita história para a gente perguntar sobre a Bahia, né? Olha como a gente está longe hoje. Então, a gente volta já, já. Estamos de volta, viu? O comercial foi rapidinho, a gente já está de volta. Se você perdeu algum pedacinho do programa, se você quer rever, compartilhar para os seus amigos, ele fica guardadinho lá no YouTube. Isso mesmo. No canal do YouTube aqui da Teresópolis TV, você tem acesso a todas as entrevistas de todos esses autores do Brasil inteiro e de fora do Brasil que vieram aqui. Isso aí. Olha só como o nosso programa foi visitado, viu? E hoje a gente está com a Leone diretamente da Bahia para falar um pouquinho com a gente como é que é escrita por lá, né? Leone, o que você acha aonde você mora que é mais forte na cultura do seu local, né? Da onde você mora. O que é mais forte na sua cultura aí? Olha, aqui em Salvador eu creio que as artes elas têm um destaque muito importante. A questão da música é muito importante aqui, é muito disseminada. A própria questão dos movimentos, das manifestações religiosas, das festas. Eu creio que a cultura aqui em Salvador e sobretudo na Bahia é uma cultura riquíssima e que atrai milhares de pessoas por sua beleza, por seus encantos e é algo muito muito único e puro aqui na nossa região. E você acha que a literatura tem um espaço aqui para, assim, bem pertinho aí da música, por exemplo? Porque a gente sabe que tem milhões de cantores baianos que fazem sucesso aí no Brasil todo, a gente tem a música baiana aí, ela tem esse pessoal todo que traz muita riqueza para cá, para baixo, para a região aqui de baixo. Você acha que a literatura acompanha esse processo? Ou tem mais de uma coisa do que outra? Olha, eu acho que a literatura a gente vive na sociedade em que a leitura ela é muito colocada em segundo plano. Mas eu creio que a literatura sobretudo nesse momento de pandemia ela vem crescendo sobretudo nos jovens nos adultos eles meio que resgataram esse hábito que era um pouco esquecido. Então eu creio que a literatura ela caminha mais vagarosamente em relação à música mas ela está sim reconquistando o seu espaço a cada instante aqui nesse território. Você viu o pessoal lendo mais falando mais sobre leitura por aí? Tem mais movimentos? Eu creio que sim pelo menos da minha parte eu busco incentivar as pessoas que estão à minha volta os meus alunos sempre busco trazer referências para eles buscar interpretar poesias interpretar textos porque assim a base que é a infância ela tem que ser construída por caminhos mais sólidos então o que eu puder fazer para iluminar e evidenciar a importância da leitura e da literatura brasileira eu irei fazer. E você leva suas poesias de sua autoria para os seus alunos? Eu sou um pouco tímida em relação a isso e insegura mas eu venho criando essa coragem de mostrar um pouco do que eu penso e um pouco do que eu sinto para eles então ultimamente eu estou com um projeto com eles para eles mesmos produzirem poesias e venho também trazendo um pouco do que eu escrevo para inspirar para trazer outras reflexões e outras interpretações sobre o mundo também. Muito legal e aí falando sobre mostrar a poesia você vai agora mostrar as suas poesias na coletânea palavra em ação como é que está se sentindo em participar de coletânea? É a primeira vez que você vai publicar? Você já está publicando outras por aí também? Olha, essa essa coletânea palavra em ação é a primeira que eu participo porque eu sou muito tímida em relação a me expor e quando eu obtive essa oportunidade eu resolvi me entregar me jogar mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã então é uma oportunidade muito rica para mim porque além de eu perceber que outras pessoas podem me ler eu posso conhecer outras pessoas outros modos de escrita outros modos de ser de pensar de agir e isso me faz crescer então estar nessa coletânea é uma oportunidade de crescer como ser humano e como poeta também e qual o conselho que você daria para pessoas assim como você que escrevem ou estão começando agora a escrever e estão sem coragem de publicar ou nem pensam em publicar o que você poderia falar para esse pessoal olha eu diria que o mais importante é você expor a sua verdade evitar se comparar com as outras pessoas externar no papel mesmo com um verso dois uma página inteira o que é sua essência o que é sua alma o que é teu corpo o que é teu coração ele está sentindo ele está pensando porque assim quando a gente externa quem a gente é a gente alivia um pouco o peso a carga que é viver nessa sociedade né então eu indico que vocês sejam vocês mesmos escrevam não se cobrem tanto busquem conhecer quem vocês são está assim aos poucos e brotando essa chama e acendendo essa luz que a poesia nos traz muito bem você separou a poesia para ler para a gente ou esqueceu eu separei sim eu trouxe aqui algumas então vamos ouvir a Liane lendo a sua poesia o que você trouxe para a gente aí pronto essa poesia aqui eu escrevi na madrugada há uns quatro dias atrás e como eu sou e gosto muito da língua portuguesa eu acabei criando uma poesia chamada A Gramática do Amor olha só e nessa poesia eu trago as classes gramaticais envolvendo as ações amorosas das pessoas aqui na sociedade então começa assim o título A Gramática do Amor que eu seja o teu pronome mais querido que as nossas bocas sejam belas conjunções que a nossa relação seja advérbio modo lugar intensidade que amar seja o nosso melhor verbo e que eu te conjugue em todas as estações no quarto sou figura de linguagem metáfora incompreendida em versos me encontro e sou perdida sou calor brasa comparação quero ser o exagero empérbole morrer de amor e de saudade contigo sou inteira e não metade entrego em teus braços sou pronome possessivo sua morada nossa vida entrelaça os nossos planos íntimo ter ti contigo transforma-se em nós conosco sou substantivo primitivo às vezes me derivam sou mar imensidão concreto e abstração sou artigo indefinido não sei especificar sou instante sou indecisa plural e singular me desfaço de pronome indeterminado sou abraço sou beijo sou tudo isso ao quadrado te amo em gênero número e grau seja no rádio ou jornal o nosso amor não cabe em dicionário me apego em catraquese e viajo no céu da tua boca me abraça forte e sussurra com a voz rouca me empolgo com o teu jeito esqueço os acentos e as vírgulas confesso quero fazer do teu corpo as minhas reticências favoritas uau gente viu só que sirva de inspiração para todos vocês que estiveram com a gente hoje Liane a gente agradece muito 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 essa presença aqui gostei muito de te conhecer espero que você venha mais vezes por aqui trazendo mais e mais poesias lindas eu amei o seu jeito de escrever é muito legal mesmo desejo muito sucesso que em breve você esteja aí escrevendo os seus livros só todos em seu obrigada eu agradeço muito pela oportunidade e que venha mais vezes isso aí a gente vai terminando por aqui o programa e eu espero vocês amanhã com mais vitrine amin